As vezes você tem dois municípios muito próximos e que é perfeitamente viável transformar aqueles dois municípios em apenas um. Esse que você ouviu aí é o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná. Ele falou em uma entrevista à Rádio Senado sobre uma proposta que ele tem para facilitar a fusão de pequenos municípios em todo o país. E haverá uma economia enorme com salários de vereador, com salários de prefeito, enfim, de inúmeros cargos que se multiplicam e que poderiam existir em apenas um dos municípios. O projeto foi apresentado no começo do ano e está tramitando lá no Senado. Mas e qual é a intenção? Segundo o político, tentar diminuir um problema financeiro nos cofres públicos, especialmente dessas pequenas cidades. Você sabia que, por exemplo, alguns desses pequenos municípios gastam com vereadores três vezes mais do que arrecadam com o IPTU, que é uma das principais fontes de recursos para as prefeituras? Eu sou o Márcio Miranda e esse é o assunto a partir de agora aqui no 15 Minutos, nosso podcast diário de resumo e análise do noticiário da Gazeta do Povo. Todas as cidades do Brasil têm, claro, uma Câmara de Vereadores e com, no mínimo, nove representantes. O custo dessas casas legislativas pesa no orçamento dos já combalidos cofres municipais por todo o país. E a situação é ainda pior para as pequenas cidades. O Lúcio Vaz, que é blogueiro aqui da Gazeta do Povo, assina uma reportagem sobre o assunto e conversa comigo agora aqui no 15 Minutos. Lúcio, vamos começar sabendo como é que foram levantados esses dados aí e o que eles mostram em relação ao custo efetivamente dessas casas, hein, Lúcio? Bom, o levantamento foi feito pela Frente Nacional de Prefeitos. Eles têm uma sede aqui em Brasília, né, e fazem estudos aí com quase a totalidade dos municípios. E eles colheram esses dados, né, a partir de informações contábeis e fiscais da Secretaria de Tesouro Nacional. E eles publicam esses dados todo ano, né, um anuário chamado Multicidades. Então, os dados relativos a 2018 foram completados também, complementados com relatórios das próprias prefeituras, dos seus portais de transparência na internet e também por órgãos de controle, como tribunais de contas, por exemplo. E o que eles mostram em relação ao custo que essas câmaras acabam acarretando, hein? Olha, eles mostram o seguinte, que quanto menor o município, né, maior o peso dessas despesas das câmaras de vereadores. Então, por exemplo, na média de todos os municípios brasileiros, o financiamento dessas despesas fica em 2,8% da receita das prefeituras. Agora, nas cidades com até 20 mil habitantes, essa participação chega a 3,8%, né, o que é um dado muito elevado. Inclusive, nesses municípios, as câmaras, né, o custeio das câmaras é quase 3 vezes, 2,7 vezes mais do que a arrecadação do Imposto Predial Territorial Urbano, o IPTU, que é uma das fontes importantes dos municípios. Quer dizer, é muito dinheiro mesmo para essas câmaras. Como eu disse no começo da conversa, lembrar também que não importa o tamanho do município, né, Lúcio? Ela vai ter, no mínimo, nove vereadores, né? Sim, eles são, no mínimo, nove, né, e eles são assalariados pelas conversas que eu tive com várias câmaras, né? Esses salários, eles variam, assim, entre 1.600, 1.800, 2.000 reais, mesmo nessas câmaras pequenas, né? E como são nove, dá um custo. E ainda tem os funcionários, né, tem casos, assim, que tem 3, 4 funcionários com salários baixos, mas tem alguns casos que o salário chega até 8 mil reais, que é quase 4, mais de 4 vezes o próprio salário do vereador. Ô, Lúcio, você traz na reportagem aqui alguns exemplos de quanto custam, né, as câmaras em pequenos municípios aí pelo país. Conta pra gente. É, eles fizeram um ranking, né, a Frente Nacional de Prefeitos fez um ranking com relação ao custo per capita, porque não adianta você fazer o custo total, evidentemente, a cidade quanto maior, mais vai ter gasto, né? Então, eles fizeram o custo pra cada cidadão de cada município, que é uma coisa interessante. Então, assim, o primeiro da lista desse ranking, né, é a cidade de Guamaré, no litoral do Rio Grande do Norte, uma cidade lá bastante tranquila, né, tem muita praia, aquela água morna e tal, mas tem mais também, lá tem uma refinaria da Petrobras, isso aí aumenta muito a renda do município, né, porque a presença dessa refinaria e um polo industrial que tem lá também, evidentemente, que aumenta impostos pro município, né, tem os royalties também, e eles têm lá nesse município um PIB per capita de 125 mil reais, que é quatro vezes a média nacional. Bom, eles têm, essa câmara tem um custo anual de 13,4 milhões de reais, o que dá, né, são 15 mil moradores, isso aí dá 877 reais por morador por ano, né, isso é quase 7% da arrecadação municipal. Então, evidentemente que é um gasto bastante elevado. A segunda cidade no ranking é Borá, de São Paulo, que por algum tempo foi a menor cidade do país, hoje é a segunda menor, eles têm lá 836 habitantes, veja só, e tem uma câmara que custa 728 mil. O custo per capita, o custo por cidadão é 871 reais. Então, cada um desses nove vereadores recebe 1.800 reais pra participar de duas sessões por mês. São sempre na segunda-feira, a partir das 19 horas. Eles trabalham à noite, dois dias no mês, e tem esse salário, né. Essa questão, você fica pensando assim, não, mas são cidades mais ricas. Na verdade, não, tem cidades mais pobres também, né, com um PIB mais baixo, que também estão nessa situação. Você vê, por exemplo, a cidade de Grupiara, em Minas Gerais, ela tem 1.389 moradores. No último ano, colocou lá na Câmara Municipal, 912 mil reais. Ou seja, são 656 reais por morador. E é uma cidade onde o PIB per capita é 18 mil reais, assim, é quase a metade da média nacional do PIB per capita, né. E lá também, a coisa é mole, os nove vereadores lá se reúnem duas vezes por mês também, a partir das 19 horas na segunda-feira. É um município pequeno, de 192 quilômetros quadrados. Ele se emancipou de Estrela do Sul, meu 962, e está no quinto lugar nesse ranking. Tem uma história muito curiosa que você conta, ô Lúcio, que é a história de Serra da Saudade, município lá de Minas Gerais, hein. Qual que é essa história? É uma história curiosa, viu. Essa cidade, ela tem 786 habitantes. É o menor município, né, em população do país hoje. E a sua Câmara de Vereadores custou 776 reais por morador. São 610 mil por mês, né. Isso dá 4,5% da receita do município. Esse município, ele foi criado, né, a partir da construção de um trecho lá da ferrovia Belo Horizonte de Paracatu. Há quase um século, mais ou menos, começou a povoação. Ela virou município em 1963. Agora, por curiosidade, 6 anos após a criação do município, essa ferrovia, esse trecho foi dado como antieconômico. Então, eles arrancaram os trilhos, acabaram com o trecho lá. E a cidade ficou estagnada, né. Toda a informação que eu recebi lá da Câmara, a maior fonte de emprego hoje, assim, mais de 200 pessoas, é a própria Prefeitura. Então, uma situação muito curiosa. Quer dizer, todo mundo mamando ali na Câmara e na Prefeitura. Bom, isso levanta também, para a gente fechar, né, Lúcio, esse debate em relação à viabilidade, muitas vezes, desses municípios, né, que foram criados aí, vários deles, emancipados de municípios maiores nos últimos anos, em últimas décadas, e que claramente dá para a gente se discutir se tem uma viabilidade econômica de existir municípios tão pequenos como esses, né. É, na verdade, isso ocorre, né, porque os municípios, eles, há esse desmembramento, porque o fundo de participação dos municípios, ele tem um valor mínimo, tem um piso, né, então, ninguém vai receber menos que aquilo. Então, evidentemente, quando você separa um município já pequeno, ele, os dois municípios novos juntos, vão arrecadar bem mais com o fundo de participação dos municípios do que aquele município originário, né, porque ele tem que ter aquele teto, aquele piso, né, Então, isso aí provoca essa multiplicação de municípios, surgimento de municípios com mil habitantes, mil e quinhentos, dois mil, alguns são antigos, realmente são mais antigos, mas tem muitos municípios aí das duas últimas décadas, onde aconteceu essa indústria do fundo de participação do município. Agora, esse levantamento também mostra o caso das grandes capitais, é interessante. Você pega, por exemplo, o município que tem a maior, é o outro ranking, o ranking populacional, né, que tem maior, maior arrecadação, maior custo, vamos dizer assim, é o do Rio de Janeiro, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, são 831 milhões de reais por ano, aí incluído o Tribunal de Contas do município, que não é todo município que tem, evidentemente. Então, a população de 6,7 milhões, 831 milhões é o custo da Câmara. Em São Paulo, que tem 12 milhões de habitantes, é bem maior, o custo é até menor, é 716 milhões, né, e o custo total de todas as casas legislativas do Brasil, em 2018, ficou em 16,44 bilhões de reais, para uma população analisada ali, de 250 milhões de brasileiros. Foram apresentadas despesas, nesse estudo, de 5.235 municípios, o que dá 94% do total do país. Lúcio, obrigado. Até a próxima. Até. Segundo a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, na lista dos 500 maiores devedores, estão grandes empresas, bancos públicos e privados, além de prefeituras e governos estaduais. A dívida da JBS com a Previdência é de aproximadamente 2,4 bilhões de reais, segundo o Tesouro Nacional. O Brasil todo acompanhou atentamente as votações da reforma da Previdência. Mas tem uma coisa que não tem, assim, necessariamente relação com a reforma, mas, mesmo assim, mexe com os cofres do INSS. É a dívida bilionária de empresas com o governo. Os 500 maiores devedores da Previdência Social acumulam uma dívida que chega a 118 bilhões de reais. Desse valor, apenas 25%, 25,5%, cerca de 30 bilhões estão em situação regular. Ou seja, a dívida está sendo paga, renegociada ou está suspensa por decisão judicial. A Jéssica Santana, repórter da Gazeta do Povo, em Brasília, assina uma matéria sobre esse assunto e conversa comigo agora, aqui no 15 Minutos. Ô, Jéssica, quem são esses devedores da Previdência que chegam a essa dívida bilionária, hein, Jéssica? Esse dado foi divulgado aí pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que é um órgão vinculado ao Ministério da Economia. E o dado aí é referente a agosto deste ano. E os maiores devedores, mais, são todos pessoas jurídicas. Ou seja, são empresas ou são órgãos públicos, com prefeituras, secretarias, que contratam seletistas. Lembrando que toda empresa ou órgão público que tenha funcionário seletista precisa recolher mensalmente para a Previdência. Os que não recolhem ficam devendo para a Previdência e acabam sendo inscritos na chamada dívida ativa da União. Ou seja, a lista de todas as pessoas físicas ou jurídicas que devem para o governo federal. E tem alguma perspectiva de recuperar esse dinheiro referente a essa dívida das empresas, Jéssica? A perspectiva é bastante baixa. Em geral, a PGFN consegue recuperar menos de 50% dos valores. Tanto que dos R$ 218 bilhões, somente 25% foram renegociados e estão sendo pagos. 75% ainda não foram regularizados. Ou seja, a dívida segue em aberto e não há perspectiva, por enquanto, de recuperar esse dinheiro. O governo segue cobrando e a empresa segue não pagando. Com algumas exceções envolvem questões judiciais, essas grandes empresas e instituições se apropriaram do dinheiro da Previdência. E a dívida que as empresas tenham nessas construções que você citou, ela é referente exatamente a que, essa dívida com a Previdência? É a contrapartida patronal para os cofres da Previdência? Exatamente, mas todas as empresas, o órgão público que tem funcionários seletistas, que é a CLT, eles precisam recolher mensalmente para a Previdência, como eu falei. Então, no caso das empresas, em geral, é uma alíquota de 20% sobre salário. No caso da dívida que a gente citou, aí no começo, dos 500 maiores devedores, que devem a R$ 118 bilhões para a Previdência, é o tanto que eles deixaram realmente de recolher, incluindo juros e correção monetária. Podemos dizer, em linhas gerais, que a alcalótica Previdência sofreu por esses 500 maiores devedores. É um prejuízo que o governo tem que arcar e, consequentemente, todos nós, Marcio. Para fechar, Jéssica, na relação desses 500 devedores, que inclusive está na sua reportagem na Gazeta do Povo, a gente vê ali, por exemplo, empresas que não existem mais. Tem lá a Varig e a VASP, por exemplo, companhias aéreas. Como é que fica no caso das dívidas dessas empresas que não existem mais? Pois é, tanto que a Varig, que você citou, Marcio, a companhia aérea, que faliu há anos, ela continua sendo a maior devedora da Previdência. Ela é a empresa que mais deve para a Previdência até hoje. E, como a gente sabe, a Varig já foi a falência, já faliu. E o que ela deixou de patrimônio, a chamada massa falida, não foi o suficiente para cobrir as suas dívidas, incluindo a dívida previdenciária. Então, nesses casos de empresas que faliram ou que estão em recuperação judicial, em geral, não tem de onde tirar dinheiro do credor. E a dívida fica aberta para sempre. O governo até enviou, no início do ano, um projeto para tornar mais rápido o processo de recuperar o dinheiro que as empresas devem à Previdência. Porque hoje, realmente, é um processo burocrático. Tem que escrever na dívida ativa da União. A empresa pode contestar, tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial. Então, é um processo longo e, muitas vezes, o que acontece? Essa empresa acaba perdendo a sua capacidade de pagamento, acaba entrando em crise, em recuperação judicial e até indo à falência. E aí, depois, quando ela vai à falência, já não tem mais como o governo tentar recuperar esse dinheiro. Então, o governo enviou um projeto no início do ano para tornar mais célebre esse processo, mas, até o momento, esse projeto ainda não foi aprovado pelos parlamentares. Só para a gente citar aqui, para você que está ouvindo aqui o 15 Minutos, tem uma ideia. A Varig deve R$ 4,13 bilhões, a maior devedora da Previdência, como disse a Jéssica. E aqui, só para você saber os próximos na lista, a JBS é a segunda colocada com R$ 2,5 bilhões. A terceira é a VASP, devendo R$ 2 bilhões à Previdência. Mais detalhes lá na reportagem, na Gazeta do Povo. Jéssica, obrigado, até a próxima. Obrigada, Marcia, até. Esse foi mais um 15 Minutos, nosso podcast diário de resumo e análise do noticiário, aqui da Gazeta do Povo. A produção do podcast conta com a participação da Jennifer Ribeiro, a montagem do Leonardo Bestloff e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais! Agradeço muito a sua companhia.